Então eu começo colocando aqui em um recipiente uma caixinha de leite condensado Acrescento 200 ml de leite de coco Uma caixinha de creme de leite E por último um pacotinho de 12 gramas de gelatina sem sabor e incolor Já hidratada e já dissolvida conforme as instruções que vem na embalagem Agora vamos misturar tudo muito bem até ficar bem homogêneo Agora é só transferir para uma travessa Agora é só deixar essa travessa na geladeira por aproximadamente 3 horas para adquirir consistência Então pessoal, a sobremesa ficou na geladeira, já adquiriu consistência Eu vou agora ficar saboreando essa delícia, vou deixar vocês aí acompanhando o resultado A minha eu vou saborear assim mesmo, do jeito que está aqui Mas eu te dou como sugestão, se você quiser, você pode espalhar coco ralado Ou chocolate granulado, ou raspas de chocolate Pode fazer uma ganache e colocar em cima como cobertura Fica ao seu critério, tá bom? Fica ao seu gosto Espero que tenham gostado dessa receita E se você gostou, peço que me ajude clicando no botãozinho gostei e deixando o seu joinha Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações Sempre que eu postar um vídeo novo Muito obrigada por estarem aqui Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo Tchau, tchau